Pode me chamar Alegria, pode me chamar Onde eu chego tá feita a festança Eu entro na dança, não sou mais criança Eu só quero alegria Pode me chamar Tô calibrado, cheiroso, banhado Todo perfumado e o carrão tá ligado Eu só quero sair E a mulherada me olha com graça Quando eu vou invadindo a praça Perversão tá rolando maneira, não é brincadeira Chegou sexta-feira e nós vamos curtir E a mulherada me olha com graça Quando eu vou invadindo a praça Perversão tá rolando maneira, não é brincadeira Chegou sexta-feira e nós vamos curtir Pode me chamar, se é pra beber Pode me chamar, se é pra dançar Quero ver o dia amanhecer Quero laralanhar Pode me chamar, você vai ver Que agora o bicho vai pegar A festa rolando pra valer Sem hora pra acabar Pode me chamar Pode me chamar, eu sou o cara que entra na noite O rei da balada pela madrugada até chegar o dia Pode me chamar, onde eu chego tá feita a festança Eu entro na dança, não sou mais criança Eu só quero alegria Pode me chamar Tô calibrado, cheiroso, banhado Tanto perfumado e o carrão tá ligado Eu só quero sair E a mulherada me olha com graça Quando eu vou invadindo a praça Perversão tá rolando maneira, não é brincadeira Chegou sexta-feira e nós vamos curtir E a mulherada me olha com graça Quando eu vou invadindo a praça Perversão tá rolando maneira, não é brincadeira Chegou sexta-feira e nós vamos curtir Pode me chamar, se é pra beber Pode me chamar, se é pra dançar Quero ver o dia amanhecer Quero laralanhar Pode me chamar, você vai ver Que agora o bicho vai pegar A festa rolando pra valer Sem hora pra acabar Pode me chamar, se é pra beber Pode me chamar, se é pra dançar Quero ver o dia amanhecer Quero laralanhar Pode me chamar, se é pra dançar Quero ver o dia amanhecer Que agora o bicho vai pegar A festa rolando pra valer Sem hora pra acabar A festa rolando pra valer Sem hora pra acabar A festa rolando pra valer Sem hora pra acabar Pode me chamar Sem hora pra valer Sem hora pra valer Sem hora pra valer Obrigado.